Olá, hoje nós vamos discutir um conceito fundamental para que possamos entender o estado atual da nossa sociedade, a transparência do mal. E nós vamos explorar esse tema inquietante e que é bastante atual e pergunto, será que estamos enxergando a verdade ou apenas aquilo que querem nos mostrar? Cada dia nós somos bombardeados com informações, imagens, discursos que parecem até claros e transparentes. Mas será que essa transparência é real? Ao discutirmos como o mal pode se apresentar de forma transparente, a proposta do Diálogos de hoje, a gente percebe que é difícil de se detectar isso e muito mais de entender. Esse conceito foi desenvolvido por um filósofo, que também era sociólogo, Jean Baudrillard. É uma reflexão crítica e é uma reflexão crítica sobre como o mal se tornou uma parte invisível e ao mesmo tempo onipresente em nossa vida cotidiana. É importante a gente explorar essa ideia e como que isso se aplica ao nosso mundo moderno, especialmente no contexto da mídia, da cultura de massa e traz muitas implicações éticas isso. O que é a transparência do mal? Então vamos começar pelo começo. Quando falamos de mal, normalmente a gente pensa em coisas óbvias, como violência, crimes ou injustiças. Mas Baudrillard diz que no mundo de hoje o mal não é tão fácil de se identificar. Ele se mistura com tudo ao nosso redor, na TV, nas redes sociais, nos filmes, nas novelas e acaba ficando transparente. Isso quer dizer que ele está lá, mas a gente não o vê tão claramente. E é aí que mora o perigo. Porque se a gente não o vê, não reage. É como se o mal fosse mostrado de forma tão clara que não parece mais mal. Isso é perigoso, porque nós nos acostumamos e deixamos de questionar o que está por trás. O mal na mídia, um dos lugares onde essa transparência do mal mais aparece é na mídia. Pense em quantas vezes você vê violência na TV ou no cinema, quando somos bombardeados com imagens de violência o tempo todo. Nós vamos acabando nos acostumando com isso. E quando algo vira normal, a gente para de questionar. Isso é perigoso, porque a mídia acaba mostrando o mal de uma forma tão comum que ele perde o impacto que deveria ter. O mal vira entretenimento. Algo para assistir e depois seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Perceba esses noticiários que nós temos em nossa TV. Baldrilar também fala sobre a banalização do mal. Isso acontece quando coisas que deveriam nos chocar e nos fazer reagir acabam sendo tratadas como normais ou sem importância. Sabe quando você vê uma notícia terrível e logo em seguida vem uma propaganda feliz? Isso é um exemplo de como se tudo se mistura e perde o sentido. A gente vai ficando insensível, achando que nada mais é grave o suficiente para nos preocupar. Efeitos na sociedade. E o que isso causa na sociedade? Quando o mal fica tão transparente, a gente começa a perder a capacidade de se indignar. É como se o certo e o errado ficassem borrados. As pessoas ficam apáticas, aceitam coisas como são, porque tudo parece normal. Mas isso não deveria ser assim. A indiferença é uma das maiores armas do mal, porque impede que a gente lute contra ele. E como nós vamos resistir? Bom, o que a gente pode fazer para não cair nessa armadilha? A primeira coisa é se conscientizar, estar atentos daquilo que nós consumimos na mídia. Questionar as informações que recebemos. Principalmente não aceitar tudo de forma muito passiva. E outra coisa importante é a educação. Quando a gente aprende a pensar criticamente, fica mais fácil identificar o que está errado e agir contra isso. Precisamos falar sobre esse tema com outras pessoas, para que mais gente comece a perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Baldrilar nos mostra é que o mal se tornou uma parte invisível no nosso cotidiano. E nós não podemos aceitá-lo. Pelo contrário, devemos abrir os nossos olhos e reconhecer que essa transparência é perigosa. Só assim nós podemos começar a agir de forma consciente e criar uma sociedade mais justa, mais ética. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho